E aí Caralho que regime de vida foi esse? Que desgraça, velho Oxe, como é que esse cara regenerou tanta vida? Ah, tá Ah, agora eu sei, ele regenerou no... Regenerar, né? Óbvio, óbvio que foi no regenerar Óbvio Eu tentei, rapaziada, eu tentei, mas o cara tá muito forte Aí Renato, só uma dica que pode te ajudar